Confira oportunidades de emprego e qualificação na Baixada Santista. Estudantes que estão à procura de um estágio ou de aprendizagem devem buscar o CEE. Até o final de fevereiro, a empresa estima abertura de 30 mil vagas em todo o estado. Os jovens interessados devem acessar o portal do estudante para se cadastrar gratuitamente no CEE. Os que possuem cadastro, é importante atualizar os dados, pois assim aumentarão as chances de serem convocados para processos seletivos. A Atento anunciou nesta semana 262 vagas de emprego em Santos. Todas as oportunidades são para o cargo de operador, posição que não exige experiência. Interessados devem se cadastrar no site da Atento e enviar o currículo por e-mail. Até o dia 5 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado a professor de creche da Prefeitura de Itanhaém. Os interessados deverão comparecer das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas no Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esportes. É necessário levar RG-CPF, a cópia do comprovante de habilitação profissional em nível superior ou licenciatura plena em pedagogia, com habilitação específica para docência na educação infantil. Quem quer prestar concurso público não pode perder a oportunidade de se inscrever para os da Prefeitura de Santos. Em janeiro, a Prefeitura divulgou 5 editais para 455 vagas. Lembrando que cada processo seletivo tem datas de inscrição diferentes. Se você quer ficar por dentro das oportunidades de emprego e curso, acesse bocnews.com. Se você quer ficar por dentro das oportunidades de emprego e curso, acesse bocnews.com.